Olha que coisa interessante, a palavra rotina tem dentro dela a ideia de rota, de um caminho que você segue, portanto é de uma trajetória, aquilo que os latinos chamariam de currículo, é aquilo que corre, que vai em uma direção. E a palavra monotonia, dentro dela, está a ideia de um único tom, é o que é desagradável no sentido de chato, de enfadonho, de algo que de fato perturba a nossa capacidade de instigar. É interessante porque o mundo do trabalho carrega para nós uma série de tarefas que são rotineiras. Eu, por exemplo, em tudo que já fiz e tenho de fazer, eu como escritor, como docente, como palestrante, eu preciso seguir rotinas. Essa rotina, contudo, ela não pode se transformar em algo que faça com que eu perca a minha vitalidade, meu interesse. E um caminho para isso é ser capaz de fazer com que na rotina não haja um olhar que seja acalmado, mas que eu seja capaz de criar dentro da rotina. Isto é, fazer com que eu ainda continue tendo uma sequência ordenada de maneira a chegar a um resultado, mas que isso, vez ou outra, encontre sua variação. Um exemplo banal, eu gosto de cozinhar. Uma das coisas que a cozinha exige é a atividade rotineira. Existe uma sequência. Eu sou do Sul, sou paranaense, gosto de fazer churrasco. O churrasco exige, para quem gosta, uma rotina. A preparação do fogo, a preparação da carne, a maneira de colocá-la. Isso significa que a rotina é para dar certo aquilo que está sendo feito. Mas eu não posso me distrair no sentido negativo enquanto faço, porque eu já faço isso há muito tempo. Então, de repente, eu vou fazendo quase como um modo sonolento. Ao contrário, eu preciso ser capaz de testar na rotina, inovar, olhar de outro modo, perceber que talvez aquilo que eu estou fazendo possa ser melhorado ou alterado para obter mais sabor. Isso vale para um livro, vale para a formação de pessoas, vale para várias áreas. Nessa hora, a monotonia, ela resulta assim do automatismo. Isto é, da não percepção de qual é o caminho que pode ser alterado, aquilo que pode ser mudado. Uma pessoa inteligente é aquela que tem flexibilidade. Ser flexível é mudar quando é necessário. O que é diferente de ser volúvel. Uma pessoa volúvel é aquela que muda de acordo com o sabor do vento. O vento bate e ela muda. Isso é ser volúvel. Ser flexível é mudar quando é necessário. Na rotina, eu preciso ser capaz de flexibilidade e não de volubilidade. Mas também não posso, na rotina, seguir numa única rota sem alterar, às vezes, o olhar, porque isso torna sonolenta a minha atividade. Então, como acontece contigo ou comigo, às vezes você está tão rotineiramente fazendo algo, digamos, diante da tela de um tablet, de um computador, que em breve você cochila, que você se distrai. E aquilo faz com que perca o sentido do que está sendo feito.